Os criado arara vai machucar tua buceta Senta na marreta, senta na marreta, senta na marreta O DJ que vai machucar, machucar, machucar tua buceta Senta, senta, senta na marreta Tentando, tentando, tenta na marreta Aviso em todas as quebradas que os cachorros chegou Aviso em todas as quebradas que os cachorros chegou E pra ficar com os menino elas pedem por favor E pra ficar com os menino elas pedem por favor Quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela... Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela... Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, aê! Os criado Arara vai machucar tua buceta Senta na marreta O DJ que vai machucar, machucar, machucar tua buceta Aviso em todas as quebradas que os cachorros chegou E pra ficar com os menino elas pedem por favor E pra ficar com os menino elas pedem por favor Quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela... Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela... Se liga no papo que eu tô te falando Escuta que eu vou te dizer De quem que eu tô falando é do Igui SP? De quem que eu tô falando é do Igui SP?